Entra no meio do fogo e te faz vencedor Acima de tudo e de todos Ele é Senhor Sua honra e a sua glória não dá pra ninguém É Deus Ninguém consegue lhe deter quando ele quer agir O homem mesmo estando morto Ele faz ressurgir Pra mostrar a grande autoridade da sua mão Ele é bem maior do que todo mundo Jesus é também Dono de tudo Ele é o que era até mesmo sem deixar sinal Ele passa em sua frente e tira todo o mal Ele mata, ele fere e também vai viver Porque tem autoridade e é dono do poder Ele quer se derrotar, ele faz um vencedor Pra mostrar e mexe tão guia no seu amor Que ele é Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não pode nem por brincadeira lhe desafiar Pois ele é Deus Pois ele é muito poderoso E outro igual não há Ele pode vir a este mundo Pelo avesso É Deus É Deus Que usa o homem com a queixada Ele mata-me Foi ele quem tocou nas águas E o mar se abriu E o povo atravessou segundo a fé Ele é o que era até mesmo Sem deixar sinal Ele passa em sua frente e tira todo o mal Ele mata, ele fere e também vai viver Porque tem autoridade e é dono do poder Ele quer se derrotar, ele é o que era até mesmo Sem deixar sinal Ele passa em sua frente e tira todo o mal Ele mata, ele fere e também vai viver Porque tem autoridade e é dono do poder Ele pega o derrotar, ele faz um vencedor Pra amostrar e mexer tão guiado em seu amor Ele é Senhor Ele é Senhor Ele é Senhor Ele é Senhor A CIDADE NO BRASIL